Vamos chamar aqui o Michel, o assunto dele é recadastramento Paraná Previdência. Você trabalha com o Bruno, estava recebendo informação aqui que choveu pra caramba agora há pouco, né, meu querido? Parece que está chovendo ainda. Choveu e está chovendo. Qual é a informação, Michel? Boa tarde. Olá, Tony. Boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Tony. Agora é um pouco mais tranquila a chuva aqui na cidade de Paranaguá. Eu estava conversando com o pessoal que estava no bairro Rocio, disse que estava chovendo bastante agora há pouco. Aqui na região central de Paranaguá também choveu bastante ali por cerca de cinco minutinhos. Agora a chuva está dando mais uma trégua, o que já era previsto, né, Tony? Uma chuva, pelo menos pouca chuva durante essa terça-feira aqui no litoral do Paraná. A gente segue acompanhando também como que fica essa chuvarada também no dia de hoje. Tony, a gente fala agora sobre o recadastramento no Paraná Previdência. Isso porque 35 mil dos 105 mil aposentados e pensionistas ainda não realizaram o recadastramento na Paraná Previdência. Vale lembrar que esse serviço, o recadastramento, vai até o dia 31 de dezembro, portanto. O recadastramento, Tony, dos dados é uma exigência legal, podendo suspender o pagamento do beneficiário até a regularização da situação cadastral. O processo de atualização pode ser feito a qualquer momento, independente do mês de aniversário do beneficiário. Outra forma de fazer a atualização dos dados é por meio do portal. Então, preste atenção, viu, Tony? www.paranaprevidência.pr.gov.br Vou falar mais uma vez, então, o portal. É o www.paranaprevidência.br.pr.gov.br Na parte superior da tecla, clique em Entrar. Caso não lembre ou então não tenha a senha, é possível redefinir no próprio aplicativo da Paraná Previdência. Após, então, digitar o CPF, basta clicar no link em azul que diz ali recuperar ou então alterar senha. O beneficiário receberá um e-mail ou então uma mensagem de SMS com orientações para redefinir a senha. Aqui no litoral, Tony, faltam ainda 1.540 aposentados e pensionistas para realizar, então, o recadastramento. Então, mais de 1.500 beneficiários ainda não realizaram o recadastramento. Então, entre no site www.paranaprevidência.pr.gov.br. O serviço vai até o dia 31 de dezembro, Tony. Muito bem, obrigado pela informação, bom trabalho para vocês dois aí, tá bom? Você e o Bruno, né, que estão trabalhando hoje. Tá legal.